Olá pessoal, hoje trago pra vocês uma indicação de moda plus que vocês sempre me pedem, estou na rua Vitor Hugo, é a Mili Lux, que trabalha com plus, tem o tamanho único até o 44, o GG 46, 48 e o extra G até o 52. O endereço que consta aí não é mais esse, tá? Agora eles estão na rua Vitor Hugo, número 133, mas não tem erro, qualquer dúvida, acione o WhatsApp e o Instagram da loja, e a loja tá todinha na promoção, começando com esse conjunto de bengalina e essa cor maravilhosa que eu amo, composição com uma regatinha preta com branco também ficaria um look super bacana, se esse é seu estilo, vale a pena conferir, sacoleiras, varejo de plantão, olhem só, conjuntinhos de viscolaicra. Gente, olha esse conjunto, conjuntinho é muito prático, é versátil, esse é um tamanho GG, vai até o 48, a 65 reais, lembrando que o preço que eu estou falando é tanto atacado quanto varejo, e aí, gosta de uma saia plissada, animal print, essa saia está saindo por 40 reais, olhem que bonito esse conjuntinho, e a blusinha, que tem um nozinho, um truquezinho style, ele sai a 50 reais. Gente, fiquei encantada com essa peça. E o vestido? Gente, olhem esse vestido, que é um vestido aí que pra você usar o ano inteiro, manguinha princesa a 30 reais, e olha só, manguinha princesa continua, a tendência vai vir com tudo também no verão. Estilo cachiquera, transpassado, 30 reais, um tecido que não vai esquentar muito, sacoleiras, varejo de plantão, lembrando, vai na loja, fala aqui, viu no canal do Divano Brás. Se você caiu de paraquedas no meu canal, se o meu canal faz o seu estilo, já se inscreva, já deixa o seu like, e você que já me acompanha há um tempo, deixe pra mim nos comentários se vocês conhecem essa loja de moda plus, se vocês já compraram, esse feedback é muito importante, olhem esse macacão, né, a 30 reais, tá bem interessante. É seu estilo? Gosta dessas peças? Este camisão, gente, olha só que peça bacana, tie-dye, por isso que eu falo moda para todas, 30 reais o camisão e esse conjunto manga princesa, 50 reais, manga curta, dá pra você usar no verão tranquilamente, verão já tá chegando por aí, né? Mais uma peça que dá pra você aproveitar pro verão, esse vestidinho de 45 reais, ele tem lastex na cintura, lastex também é uma tendência, olha só. Achei ele bem sexy, bonito, né? E você, não me segue ainda no Instagram, vou deixar o link aqui pra vocês, sigam lá porque tem dicas valiosas, rapidinhas nos stories, enfim, tá bem bacana. Vocês sempre me pedem, traz dica de conjuntinho, porque conjuntinho é tendência, tá na moda, é o queridinho da estação, esse é de muletinho, 70 reais, e vocês sempre estão pedindo tamanhos maiores, até porque o que a gente vem encontrando é tudo tamanho único, né? E tamanho único não rola, olha só, mais uma peça de promoção a 35 reais, parece um jantzui, né? Transpassado, uma peça leve, que dá pra você também usar no verão, mas se tiver muito friozinho, joga uma jaquetinha jeans, cria um look aí super moderno. A loja tem muitas opções de vestido, saias, enfim, com certeza você vai achar um estilo que seja o seu, mais uma promoção. Lembrando, vai na loja, fala aqui, viu no canal do Divano no Brás, que isso é muito importante pro meu canal continuar a crescer, aquela sobreposição do cardigan com a blusinha, sai 45 reais, é legal porque a gente só vê dessas blusinhas com o cardigan combinando, tamanho único, e tamanho único não rola, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fique com Deus, beijos, obrigada. Música Música